Se engana quem pensa que o carnaval começa apenas na avenida. Não, os preparativos começam muito antes e agora todo mundo quer ter uma maquiagem bafônica, bonita, quer uma badá customizado, quer tudo combinando. Mas claro, não pode perder o brilho. O carnaval é a festa mais popular do Brasil e todo mundo investe muito. Não só quem vai promover os eventos, também quem vai participar da festa. Que a badá é caro, porque camarote também é caro. Mas a gente vai ensinar vocês a fazerem uma maquiagem profissional para fazer bonito na passarela. Porque não adianta só o samba no pé. É preciso muito charme e elegância. O profissional que está cuidando dela é o Rafael. E segundo ele, a agenda já está cheia. Porque aquela maquiagem brega, cafona, que a gente consegue fazer em casa, está assim, mas não. O negócio agora é profissional. Isso, todo mundo hoje em dia está exagerando, porque carnaval é a única época que a gente tem para poder exagerar, né? Para fazer uma maquiagem um pouco mais diferenciada, para jogar um brilho. Então é uma maquiagem que você não usa no dia a dia, você pode usar ela no carnaval. E olha só você que acha que carnaval vai colocar uma sombra verde, uma sombra vermelha. Não, é muito mais que isso. É preciso, sei lá, desenhar, colocar pedras, brilho. E agora eu quero saber que maquiagem é essa que você está fazendo. Eu sei que você já preparou a pele, passou uma base, um pó, uma coisinha assim. Agora é o colorido. Isso, eu fiz um contorno, né? Na pele dela, preparei uma pele. Não carreguei muito na pele, porque carnaval você vai pular, você vai dançar. Então a pele tem que estar um pouco leve. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ensinar vocês a fazer uma maquiagem básica, mas ao mesmo tempo que destaque muito. Eu vou fazer um smoke england alongado, que ela é super fácil de fazer. Eu vou começar aqui com o marronzinho, esfumando. E ela vai ter muito brilho. Então, assim, não tenha medo de exagerar no brilho, porque carnaval é a única época, como eu falei, que você pode exagerar. E todo mundo acha bonito? O brilho é maravilhoso. Agora tem aquelas pessoas que não gostam, que tem aquele estilo mais clean, que quer aquela maquiagem mais sutil. Aí faz a maquiagem basiquinha. Uma pedrinha que você colocar aqui já se caracteriza no carnaval. Maria Elisa, eu quero saber de uma coisa. Como é que está a sua expectativa para o carnaval, que já está aí? Ah, está mil. Maravilhoso o carnaval. Tem que pôr maquiagem bafônica. Ah, mas é lógico, a maquiagem não pode faltar. Na verdade, muito gente fala assim, ah, eu não gosto de maquiagem carregada, meu amor. Maquiagem carregada é vida nessa época. Nessa época todo mundo pode. O bom gosto cabe em todo lugar, mas carnaval vale de tudo. Eu acho que qualquer coisa que você quiser, jogar colorido, fazer desenho, tudo é válido. Mas é lógico que uma maquiagem profissional vai deixar você com o rosto bem mais bonito. Essa cola de glitter que você passou, eu interessei. Onde é que faz? Onde é que compra? Onde que acha? Então, qualquer loja de cosméticos, se você procurar, você acha. Essa aqui é uma cola importada, mas assim, quem não consegue essa cola de glitter, uma basezinha, um corretivo que você tem, você aplicar antes do glitter já vai segurar. O segredo é você não aplicar o glitter em cima da pele lisa, sem nada. Quem não gosta de dourado? Dourado fica ótimo em qualquer ocasião, tanto em carnaval até em um casamento. E esse fundo marronzinho, vermelhinho, dá todo um tchan, né? Isso. Sempre tem que ter um fundo na maquiagem pra não deixar a maquiagem crua, por isso que eu já joguei esse fundinho no olho dela. Foi a época daquele fiozinho, aquela maquiagem básica do dia a dia. E agora hoje em dia todo mundo quer postar no Instagram, quer postar nas redes sociais, a melhor maquiagem. Hoje em dia estão fazendo desenho, estão colocando muito brilho, então quanto mais artístico, mais bonito está ficando. Agora é aqui, Brasil. Brasil, vem comigo aqui. A pessoa coloca uns cílios como se estivesse colocando um leite no copo. Olha a simplicidade. Põe pra gente ver devagarzinho aqui, André. Mostra isso, porque aqui eu coloco também, coloco tão bem quanto ele, mas eu gasto três dias. A cola do tubo vai em toda. É jogar, colocar a colinha nos cílios, aplicar, esperar um pouquinho pra secar, tem que ser uma cola boa. Uma cola importante. É, porque se colocar uma cola ruim, ele vai soltar e não tem nada pior do que um cílio soltando, incomodando você. Aquela de R$10 não é boa, não? Não, não é boa, não. Olha aí, gente, olha a simplicidade. Ah, não. E põe certinho. Eu falei que eu ponho uma cola desse em três dias, mas é mentira, não põe não, gente. Você põe nessa simplicidade, Maria Elisa? Não, não mesmo. Ah, o ventinho, olha o segredo. O que é isso? Conta pra mim. É um ventiladorzinho, mas pode secar com leque ou deixar até secar mais natural mesmo. Mas secar natural demora, ocorre o risco de você abrir o olho e dar uma borrada na maquiagem. E esses cílios é um senhor de cílios, hein? Olha. Já que vai exagerar, vamos exagerar em tudo, em cílios, em brilho, em cabelo, em tudo. Sobrancelha hoje em dia já é um artigo que é importantíssimo, né? No dia a dia tem que ter uma boa sobrancelha. É muito importante porque a sobrancelha é mais alta e marcando, ela dá todo o destaque na maquiagem. Vocês não pensam que a minha sobrancelha é linda, perfeita, maravilhosa? Eu nasci com ela, né? Tô me sentindo apagadona aqui. Quanta luz, quanto brilho. Maravilhoso. Gostou? Amei. Mas aqui você vai pra onde? Vai pra Avenida São Paulo, Salvador? Vai pra Rio? Gome tudo, qualquer lugar. Mas ainda não tá pronta, tá faltando a cerejinha no bolo. Então, igual eu te falei, é questão de gosto. Desde a maquiagem mais sutil até a maquiagem mais trabalhada. Eu, carnaval, pra mim é exagero. É a única época que você pode usar muita cor, muito brilho. Então eu vou colocar essas pedrinhas aqui. Ah, já vem pronta. Gente, é super prático. Pregou aqui. É igual o olho que eu ensinei vocês fazerem aqui. Não tem segredo. Colocou e fixou e já tá prontinha. E aonde que eu compro essas pedrinhas? Qualquer loja de cosméticos vocês acham elas. Ela já vem aqui, porque é mais fácil do que você colar uma a uma. E agora, pra quem gosta de aparecer mais ainda, vamos jogar um brilho no colo. Pra quem quer mostrar o colo, eu vou dar uma dicasinha. A gente dá uma molhadinha. Pode ser até com hidratante. Joga bastante brilho. Te quero muito, amor. Somos iguais. Sou caprichoso, sou amor. Eu sou goiás. É, lembra dessa música? Sucesso carnaval aí. Vem cá. Prontinha. A samba tá no pé. Ah, lógico. Achou que eu não ia entrar no clima, meu amor? Pensou errado, porque eu vou entrar? Lógico que eu vou, gente. Sendo que eu gosto da maquiagem. Sabe o quê? Uma vez eu aprendi que a gente nunca sabe a cara do pedreiro, né? Então a gente tem que estar sempre bem maquiada. Aí depois eu casei. Mas mesmo assim, a gente tem que agradar o povo de casa. Você não acha, Rafael? Isso, tem que agradar todo mundo. É, é isso aí. E minha maquiagem, eu já fiz uma basiquinha, que é a basiquinha que eu faço todos os dias pra trabalhar. E, enfim, Rafael vai fazer aqui um milagre, porque quem faz a maquiagem sou eu. Então tem sempre como melhorar. Eu vou reforçar o seu contorno aqui. Até o contorno é muito importante pra quem trabalha com iluminação, com vídeo. Contorno emagrece, não emagrece? Isso. O contorno, na verdade, ele surgiu quando a televisão saiu do preto e branco pré-colorido, né? Que eles inventaram o contorno pra dar mais expressão no rosto de quem aparecia na TV. Olha só, a make tá pronta. Eu ainda não vi. E aí, o que vocês acharam? E aí, Brasil? Fala pra mim. Cadê o Rafa? Rafa, e agora? Agora a gente vai dar o talkzinho final. Olha, vê se você gostou. Posso abrir? Pode. Hum! Uau! Carnaval! Gente! Ó, pessoal do bairro, que eu tô indo fazer outra matéria, vou chegar lá desse jeito. Vou, porque é carnaval. Carnaval! E aí, tem mais pedrinhas? Ai, tem pedrinhas! Isso aqui ficou mais uma maquiagem social. Peguei aquela maquiagem que você tava, que já tava ótima, que já pode virar maquiadora. Hum, adoro. E só reforcei ela um pouco, me deu uma melhorada nela. E agora, pra entrar no clima de carnaval, a gente vai colocar essas pedrinhas aqui, que mais uma vez eu falei que é super fácil de colar, ela já vem pronta. Olha aí, Cristal, a maquiagem 10 para a Horda Venenosa de Carnaval pra você, hein? Tá pronto. Olha, isso! Uuuuh! Gente, que sucesso! Encantada! Posso ir pra casa de jeito? Pode, pode ficar sem até amanhã agora, que é uma caja de cura. Posso? Eu fico, sou dessas. Criatura e criador. Tô arrasando, hein, né? Gostou? Ficou maravilhosa, né? Maravilhosa. Tá achando que é só a gente aqui? Olha só essa princesa, já descobri que o nome dela é Ana Laura. A Laura, que make linda! Tá pronta pra festa? Pronta pra arrasar. Tom mais roxo, o brilho aqui já é menorzinho. Olha só, quem fez essa make foi esse super profissional aqui, que é o Gabriel. Gabriel, o que você fez nela? Então, eu quis uma proposta assim, mais ousada, com um brilho mais sutil e um pouco de tom. Tipo, mais roxo, sabe? Essa pegada mais colorida, que é o carnaval, né? Tá prontinha, pode chover, pode suar, que o cabelo não vai atrapalhar. Jamais, o cabelo aqui tá intacto. Eis, é. Gostou da make? Adorei, hein? Tem que ser diva o tempo todo. Estamos prontinhas, linda, leve, solta e brilhosas. Né? Vamos arrasar na avenida? Pois é lógico. É lógico. Bora arrasar, gata? Bora. Pois é, ó, diz que o primeiro samba mais famoso do mundo é o de pé, o segundo é o de dedo. Então, vamos terminar. Tchau, gente! Bom carnaval!